Ainda nessa noite triste, continuo pensando em você Eu te peço, não me esqueça, não me esqueça Oh, trenzinho chanar Olha, eu viajo muito, nem por um segundo, posso te esquecer Olha, esse amor eterno, nem por um inferno, pode se acabar Olha, lembro como agora, o romper da hora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa, e quer me esquecer Não faça, eu peço, não me esqueça Oh, trenzinho vals, vals Simbora, jangar Alô, acolizão Alô, meu amigo Joãozinho, estrada na badeira Olha, lembro como agora, o romper da hora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa, e quer me esquecer Não faça, eu peço, não me esqueça Eu te peço, nunca me esqueça Oh, trenzinho vals Ainda nessa noite calma Continuo pensando em você O cara que pensa em você toda hora Que quantos segundos se você demora Que está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelos braços Esbarra em quem for que interrompa seus passos Que está do seu lado Que está do seu lado Pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ficar o perigo É seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã quando acorda feliz Num sorriso me diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz E que adora Enxuga os seus plantos Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz E sente sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Siba! Lamba Donchamengar, esse é o sucesso! Eu sou você! Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos brilhos, desse teu sorriso branco, vento leve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente virando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito um mato e desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo em pesadelo, vejo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, sempre é sempre o guia do seu coração. Sou a metade desse amor que vibra com a doezinha em forma de canção. Sem você, sou o caçador sem caça. Sem você, sou o caçador sem caça. Sem você, sou o caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade, sou a incapacidade de viver por mim. Sem você, eu sem você, eu sem você, eu sem você. Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar queimar, dessa boca quente virando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me perdendo fica só mais um segundo. Tô feito um marco desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo em pesadelo, vejo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, sempre é sempre o guia do seu coração. Sou a metade do amor que vibra, uma poesia e forma de canção. Sem você, sou o caçador sem caça. Sem você, a solitão me abraça. Sem você, sou menos que a metade, sou a incapacidade. Sem você, sou menos que a metade, sou a incapacidade. Sem você, sou menos que a metade, sou a incapacidade. E viver sem você, eu sem você, eu sem você, eu sem você. Sem você. Sem você, sou menos que a metade, sou a incapacidade. Sem você, sou a incapacidade. Se você, eu sem você, eu sem você. É paixão demais. Música Música Tudo é tão frio escuro nessa solidão Já tenho promessa pro meu coração Te esquecer Mas ele insiste e quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Eu fico vagando na rua tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico procurando tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 sou eu Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que fico vagando a sua procura Meu coração é vacabundo, não te esqueceu Não, não Agora quem vai sofrer sou eu, sou eu Agora quem vai sofrer, ai, 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 sou eu Música Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma nova paixão que saiba me amar Não encontrei Não encontrei Sou eu que fico procurando tentando te ver Sou eu que fico procurando tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 sou eu Sou eu Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que fico vagando a sua procura Meu coração é vacabundo, não te esqueceu Não, não E agora quem vai sofrer sou eu, sou eu E agora quem vai sofrer, ai, 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 sou eu Música Sou eu Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que fico vagando a sua procura Meu coração é vacabundo, não te esqueceu Sou eu Não, não E agora quem vai sofrer sou eu, sou eu E agora quem vai sofrer sou eu, sou eu E agora quem vai sofrer, ai, 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 sou eu Estrada Lavadeira Alô, Joãozinho Tinha que ser agora, tudo ia muito bem Você foi embora, levou minha paz Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Por Deus eu te chamo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu te chamo Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Por Deus eu te chamo 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 Vamos se barmançar Por Deus eu te chamo Quando eu me sinto só Te faço mais presente Eu vejo meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundo Vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Tava sensação A gente não precisa Tá acordado Pra tá junto Nossos corpos se contando Por horas e horas São palavras te dizendo A pouco instante Um pro outro Que se adora Não precisa se olhar Pra tá em outro mundo Porque é onde que é o que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Que é o que eu preciso Eu preciso Quando eu me sinto só A gente não precisa A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos corpos se conversam Nossos corpos se conversam Por horas e horas São palavras te dizendo A todo instante Um pro outro Que se adora Não precisa de olhada Não precisa de olhada Não precisa de olhada Porque é onde que é que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Que eu preciso Oh, 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 oh Música Música Quando eu vi, saí, na tua boca a palavra Deus Eu pensei, pedi, maior amor que já me aconteceu Chori pra disfarçar, pedi licença e saí Mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz Chorei no banheiro, chorei no banheiro, oh 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 Pra você não perceber, que eu me arrebentei inteiro Música Quando eu vi, saí, na tua boca a palavra Deus Eu pensei, pedi, maior amor que já me aconteceu Chori pra disfarçar, pedi licença e saí Mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz Chorei no banheiro, chorei no banheiro, oh 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 Pra você não perceber, que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro, oh 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 Pra você não perceber, que eu me arrebentei inteiro Música 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 Música